Eu acho que é um espaço, por isso que eu chamei de espaço diálogos, porque eu acho que ele pode criar diálogos dos alunos e professores com os temas que a própria exposição levanta. Acho que a gente pode criar um diálogo com o público externo e a gente pode criar diálogos entre as faculdades, entre interdisciplinares. Eu acho que a exposição abre todas essas possibilidades de discussão. O espaço diálogos é mais do que um lugar. É uma fonte de inspiração, questionamentos e criatividade. Crie, explore e conecte-se no Espaço Cultural Unifor.